Oi minha gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo com o teu canal, né? E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês O apartamento vazio, sem nada A gente vai vir aqui lavar, vai vir aqui organizar E eu vou mostrar tudo pra vocês também Tô assim descabelada, minha gente, porque eu vim de casa pra resolver Algumas coisas aqui, né? Do condomínio E tá um caô aí, eu não estiver andando Mas enfim, aí eu vou fazer um tour Aqui pra vocês, né? O apartamento, minha gente, é do Tenda, tá? E ele é bem pequenininho, porém Vai ser assim, perfeito, ideal pra gente Tô muito feliz, muito grata a Deus Vocês não fazem ideia E eu espero que vocês gostem do vídeo, deixem muito like Se inscrevam no canal se for novo por aqui E bora lá pro vídeo, eu vou mostrar pra vocês Não é grande, né? Então vai ser rapidinho, mas vou mostrar pra vocês direitinho Então aqui é a porta de entrada, né? A gente mora no térreo, graças a Deus Alugamos aqui no térreo E entrando Temos aqui a visão da sala E ali temos a visão da Manu e do Lucas Aí, ó Deixa eu fechar aqui Vou deixar nesse modo, porque eu acho que fica melhor pra vocês verem Aqui tem, tipo, um ralzinho de entrada Que eu vou decorar E vou fazer um ral de entrada Vou colocar aqui um negócio pra colocar sapato, sabe? Deixar bem bonitinho Aí aqui, eu não sei se eu vou colocar a mesa aqui É, acho que é o único lugar que tem pra colocar a mesa, né? Aqui Porque ali vai ser o lugar que vai ficar a TV, né? O painel da TV Porque já tem a fiação E aqui desse canto tem que ficar o sofá Então ali vai ficar a TV, né? E aqui o sofá Então não tem como colocar a mesa com o sofá Então eu vou colocar a mesa aqui E aqui eu vou fazer um ralzinho de entrada Simplesinho, mas bem bonitinho, organizado E vou mostrar tudo pra vocês Então aqui, ó Entrando tem esse pedacinho aqui Aqui vai ficar provavelmente nossa mesa Ali nossa TV, né? Nossas coisinhas E nesse canto de cá O nosso sofá Aí eu vou colocar a cortina Eu não comprei a cortina ainda, mas gente Eu preciso Porque aqui, ó Como é térreo Todo mundo que passar Vai ver a gente Ó E ainda tem esse banquinho aqui Que as crianças ficam brincando Ai, minha gente, eu amo Eu amo a presença de criança E ouvir barulho de criança Eu sou apaixonada por criança Então eu não vou me incomodar nem um pouco Delas ficarem aqui nessa área, né? Aí, ó Tem esse janelão Bem ventilado Aí tem esse ventilador Tudo aqui funciona Tá o ventilador ali e aqui também, ó Só que eu tava até falando pro Lucas Eu tenho medo, sabe? Já vi tantos acidentes Mas... Não sei, né? Eu tenho medo Aí não sei se eu vou ficar ligando Mas aqui tem, ó Aqui E aqui É a da Luz, ó Tá vendo? Que acende Aí tem essa daqui E tem essa daqui também E aqui já vem pra cozinha Aí, ó Mostrei a sala Vindo aqui pra cozinha A cozinha, minha gente Ela é grandona Ao meu ponto de vista Porque também o banheiro é menor, né? Minha mãe Minha irmã Meu primo Todos moram aqui nesse condomínio, né? Então são três apartamentos Fora o nosso alugado E todos os apartamentos São bem parecidos A única coisa que muda realmente É o tamanho da cozinha E o do banheiro, entendeu? Às vezes o banheiro é maior E a cozinha é menor E a cozinha, às vezes, é maior E o banheiro menor Nesse caso da gente A cozinha é maior O que eu acho bem melhor, né? Porque a gente usa mais a cozinha Do que o banheiro Enfim Aí vindo pra cá Temos a cozinha Aí tem essas duas luminárias aqui Que ficam bem claras, ó Deixa eu mostrar pra vocês Apagadas Tá vendo? Aí acendendo, ó Fica bem claro Eu amei Amei também Que são bem modernas, né? É igual a nossa primeira casa Que a gente morou, né? Aí aqui, ó Tem a cozinha branquinha Chão branquinho Que é ótimo Tem ali um ralo Perfeito Porque eu amo lavar o chão, minha gente Amo lavar o chão Vai ser ótimo Aí aqui temos a pia O rapaz Quando a gente alugou Falou que ele Quando ele comprou esse apartamento Ele só simplesmente mudou pra cá E não mexeu em nada Mas ele falou que se a gente quisesse Mudar Colocar um gabinete A gente poderia fazer isso E aí a gente conversava com ele direitinho E ia, né? Ajustando no valor do aluguel Essas coisas A princípio Essa pia não me incomoda Tanto, né? Tipo, aí é uma pia horrorosa Não, tá tranquilo Depois eu vou conversando com ele Pra qualquer coisa A gente colocar outra pia E botar um gabinete Mas por enquanto Pra mim tá tranquilo Não é uma preocupação Aqui fica o lugar da geladeira, né? E aqui, minha gente Fica o lugar do Deixa eu abrir a janela Pra ver se tira um pouco do eco Porque eu tenho certeza Que esse vídeo vai ficar com bastante eco Deixa eu abrir aqui E aqui, minha gente Tem o lugar do fogão Que o gás aqui é encanado Então tem tomada Caso o fogão seja elétrico E também tem aqui já A mangueirinha do gás encanado Aí aqui temos um tanque Que pra mim Esse tamanho é ideal A casa tá bem sujinha Mas eu vou dar uma Faxina aqui caprichada Pra mim é ideal Não precisa de tanque muito grande, né? Porque eu tenho máquina E aqui fica o espaço Onde eu vou colocar Sexta de roupa suja Minha máquina, né? Essas coisas E temos essa gelada Que tá bem suja Meu Deus do céu Mas eu vou limpar tudo bem Deixar esses aqui bem limpinhos O bom é que eles entregaram Um apartamento assim Bem branquinho Minha gente Tá tudo branquinho O teto Tudo muito bem pintado Tudo A pintura tá assim Impecável E aqui temos Desse lado O interfone Gente, tá tudo sujo por aqui Meu Deus do céu Mas eu vou limpar Vai ficar tudo bem limpinho E aqui temos a pia Ó É isso Aí aqui tem a sala Aqui tem a cozinha Que eu amei Pra mim, ó O fato de ser tudo branquinho Já me Já me deixa assim Sabe? Porque aí eu posso decorar Deixar do jeito que eu quiser Aí vindo pra cá Tem o corredor dos quartos E do banheiro Vou mostrar pra vocês aqui O primeiro quarto Eu ainda não decidi Se esse vai ser o quarto Das crianças ou o nosso Aí tem Mas tem esse daqui Que ele fica de vista Pra A área do condomínio aqui, né? Ó, tá vendo? Eu não sei se eu deixo Esse sendo das crianças Porque Eu fico com um pouco de medo Já que não tem grade Porque Tá repreendida Eu sou bem assim Minha gente Eu só penso coisa ruim Mas Eu tenho medo, sei lá De madrugada A gente tá aqui dormindo E entra uma pessoa aqui Sabe Pegar alguma das crianças Então Eu fico com medo Aí eu talvez Por esse motivo Eu prefira que o nosso Seja aqui Já que Esse quarto aqui Ele tem janela Mas a janela dele Fica pra uma área Mais restrita Tá vendo? Fica pra uma área Mais restrita Que também tem perigo Já que tem outras janelas Abertas Mas Já não tem tanto Entendeu? É mais seguro Ao meu ponto de vista Então Posso ser que eu prefira Deixar esse quarto aqui Pras crianças Ó Os quartos são pequenininhos Minha gente Porque é um apartamento Do Tênis Da pequenininho, né? Vocês sabem como que é Mas Acho que vai dar Vai ser suficiente Eu acho que esse daqui Ainda é maior Que esse daqui, ó Eu acho que esse é maior Agora olhando direitinho Eu tenho certeza Que é maior Mas Enfim Aí tem esse daqui Ó Também acendi aqui A luz pra vocês verem E tem esse daqui Que aí tem Essa janelona O que eu mais amo São as janelas Que são bem grandonas, né? Que tem vista aqui Ó Bem tranquilo e tal Tá vendo? E é isso Voltando, né? Já vamos para o último cômodo Minha gente Eu tô tão ansiosa Pra decorar essa casa Eu quero colocar um espelho aqui Eu não sei Ui Eu não sei se aqui Vai dar pra colocar um aparador Não sei se vai ficar muito pequeno Ai meu Deus Cadê tu? Ai que susto O Lucas do nada Bom, minha gente Voltando, né? Que o Lucas pediu uma manta E a mãe não tá chorando Aí eu já vou dar uma Agilizada aqui no vídeo com vocês Porque Eu vou dar uma mamar pra ela, né? Que eu acho que ela tá com fome Aí agora eu vim Continuando aqui O que eu tava falando, né? Eu tô pensando em colocar um aparador aqui Bifé, sabe? De café E botar um espelho Sabe? Deixar bem bonito Minha gente, eu quero Eu tô tão empolgada Tão empolgada Pra decorar esse lugar Que vocês não fazem ideia Eu acho que assim Foi um lugar que Deus colocou No nosso caminho mesmo Foi plano dele Eu sinto muito isso Muito mesmo E eu creio muito nisso também Porque a empolgação A felicidade que eu tô É sem explicação É... Mas enfim Aí eu vou colocar aqui Um aparadorzinho Vou ver se vai ficar legal, né? Vou fazer a medida e tal Pra ter uma noção Acho que não vai incomodar muito não Não vai ficar tão difícil não Tipo de passar, sabe? Mas enfim Aí eu vou ver se eu coloco aqui Coloco o espelho também Deixar bem bonitinho Aí aqui temos o banheiro, né? E vindo pro banheiro Ele é bem simplesinho Só que eu gostei Que ele é bem iluminado Porque... Ó, quando acende a luz Tá vendo? Fica bem iluminado, né? Porque tem esses três Negócios aqui Aí vindo aqui pro banheiro, né? Tem essa piazinha Que eu não gostei Porque ela é muito baixa Eu não sei se tem como aumentar ela Subir, né? Levantar Mas qualquer coisa Minha gente O rapaz que alugou aqui pra gente Deixa eu fechar esse vaso O rapaz que alugou aqui pra gente Ele aparenta ser uma pessoa Muito tranquila Ele tem a esposa dele e tal Ele aparenta ser uma pessoa Muito tranquila Ele deixa muito claro Que se a gente quiser mudar Alguma coisa A gente pode mudar Tipo se precisar Por exemplo Colocar um box A gente pode viver direitinho com ele E tal Por quê? Ele explicou que Quando ele comprou Ele já mudou logo, entendeu? Só fez colocar o piso Então Qualquer outra mudança Que for necessária Ele disse que tá disposto A gente Se entender E resolver fazer Então eu vou ver Se eu consigo subir Essa pia Não sei se o fato Dela ser baixa É porque tem alguma coisa Aqui atrás Porque também colocaram Uma cerâmica Só tem uma cerâmica aqui Aí eu não sei Se não pode subir Porque tem alguma coisa Aqui, entendeu? Mas Eu vou começar com ele direitinho E aí eu vejo Vou trocar esse espelho, né? Colocar um espelho Mais bonito Vou colocar várias Prateleiras ali Pra poder ter espaço Pra colocar coisas Mas a gente Vou deixar aqui O mais organizadinho Possível Que eu conseguir Eu vou tentar Deixar esse banheiro Assim, muito Muito bonitinho Sabe? Aí ali, ó O Lucas vai instalar O chuveiro A gente tem um chuveiro, né? Aí a gente vai instalar Aí aqui tem Toda essa Essa coisa aqui De banheiro, né? Minha gente E é isso Enquanto eu não colocar um box Eu vou comprar aquelas Cortinas de plástico, sabe? Que é uma cortininha Todas essas decorações Essas coisas Eu vou tentar fazer De uma vez só Então, por exemplo Eu vou ver se eu consigo Reformar o banheiro De uma vez só Porque aí eu gravo pra vocês E mostro toda a transformação Pra ficar aquela coisa Bem legal, sabe? Vou comprar tudo Pela Shopee também Porque na Shopee Tem muita coisa legal Barata Tudo que eu for fazendo Eu vou mostrando pra vocês Aqui na cozinha também, né? Eu quero Pra ter que colocar Prateleira Minha gente Eu vou fazer uma decoração Assim que seja Que eu consiga ganhar Mais espaço Tô pensando em colocar Umas coisas ali embaixo Também pra colocar Né? E produto E tal Essas coisas Minha gente Eu vou Vou mostrando tudo Pra vocês, entendeu? Então já fiquem Aqui no canal Se você não for inscrito aqui Se inscreve Pra acompanhar tudo E ver toda essa transformação Que eu vou fazer aqui, né? Se Deus permitir Em nome de Jesus Vou fazer aos poucos Porque eu não sou rica, né? Mas eu vou fazer Então eu vou tentar fazer Sempre por um cômodo Vou pegar um dinheiro Comprar umas coisas Pra fazer aqui na sala Aí eu já gravo um vídeo completo Transformando minha sala Depois o quarto das crianças Depois o meu Depois o banheiro A cozinha E por aí vai, sabe? E por aí vai, minha gente Aí eu vou decorando Com vocês Eu quero comprar algumas coisas, né? Como eu falei O aparador buffet Pra colocar aqui E o espelho e tal Essas coisas que vai ser Minha gente Vai ser tão legal Essa nova casa Que eu já tô assim Super empolgada Então é isso, minha gente Acho que não tem mais Nem o que falar, né? Já mostrei aqui pra vocês O apartamento vazio Os detalhes, assim, dele E os próximos passos agora É fazer uma faxina Aqui, limpar tudo É começar a fazer mudança Começar a fazer as decorações A gente vai ficar por aqui Assim, tempo indeterminado A gente fez um contrato bem longo Então, minha gente Vai ser um lugar muito abençoado Se Deus quiser Eu vou dar para a Manu Porque o meu marido, né? Já chegou aqui com ela E aí é isso, minha gente A Manu já tá aqui chorando Entendeu? Eu vou dar uma mão pra ela E eu também tenho que voltar pra casa Pra resolver algumas coisas Eu tô gravando um vlog De mudança também, né? Então vocês vão acompanhar tudo aí Se inscreve Curta o vídeo Pro meu bar Comenta o que vocês acharam Aqui do apartamento Fiquem por aqui Porque eu vi muita coisa legal Um beijão Fiquem com Deus E até os próximos vídeos E aí Tchau 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 Tchau